Caderninho da Bel, Tom Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Tiro essa aqui do e-mail do ouvinte João Carlos, que presta serviço pra várias empresas e, muitas vezes, diz ele, elas pedem pra que os contratos sejam assinados. Ele acha que isso é muito burocracia. É mesmo? Olha, como é empreendedora que quer se andar muito rápido, a gente também fica pensando, poxa, eu quero começar o projeto agora, por que tem que passar por todos esses trâmites? Mas eu acho extremamente essencial que tenha contrato em tudo. E mais do que isso, que o contrato tenha todos os detalhes. Eu já vi muita parceria, que era aquela alegria, que você sorria, que imagina que essa pessoa vai me dar rasteira, que imagina que essa pessoa... Só espera. Só espera que a rasteira venha. Só espera que a rasteira venha, que o Tom vai... Nossa, o Tom vai grande. Ou seja, além de ter o contrato, não basta ser um contrato simples dizendo eu vou prestar tal serviço. É importante esmiuçar bastante aquilo. Tem um mentor que me falou isso, principalmente quando eu estava voltando pro Brasil. Ele falou, Bel, coloca o contrato em tudo, até na pessoa que você mais confia. E eu falei, imagina. Eu falei a mesma coisa que o João. Não precisa, a gente confia. Olha, eu devia ter ouvido no primeiro dia esse mentor meu, viu? E agora tem que colocar todos os detalhes. Por quê? Às vezes você coloca algo superficial só pra... Tá bom, tá assinado, tá protegido de certa maneira, a gente já assinou, tem algo assinado. Só que muitas vezes existem detalhes menores que pra uma pessoa é óbvio que tem que ser feito de uma maneira. Pra outra pessoa, às vezes, não é tão óbvio que tem que ser feito assim. E podem ser pontos de atrito que fazem até terminar a relação. E se não tiver claro o que esperar, às vezes você entra numa relação de três, seis, nove, meses, um ano de parceria, pra depois, um negócio pequeno, virar uma dor de cabeça gigantesca. Então é importante você ir em todos os detalhes, combinar todos os detalhes. Bom, como eu sou muito parecido com o João Carlos, que acabou de mandar essa pergunta pra você, eu espero que ele, assim como eu, estejamos convencidos disso, então, a partir dessa sua experiência. Confia em mim, eu tive alguns tombos aí, rasteiras, por mais que, e às vezes não é nem por mal, né? As pessoas veem as coisas de uma maneira, elas têm os interesses delas, que elas veem de uma maneira, e às vezes não é assim. Então, e às vezes é por mal também, tem, tem, não, né? Acontece isso também. Então é importante que você esteja protegido dos dois lados, em todos os detalhes. Muito obrigado, Bel Pesce. Se você tiver alguma experiência pra compartilhar conosco, escreva para caderninho da bel, arroba cbn.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Miu. Até amanhã, Miu.